Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já erro bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o bom mundo é o fim Se você desistir, o Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer, eu ir Aê, mais uma salva de palmas da pastora Lídia Você é esposa, essa mensagem é com muito amor de todos O quanto vocês são especial, o quanto vocês estão merecendo essa homenagem hoje Que vocês guardem no coração Eu fico muito feliz por conhecer a Lídia pequenininha Agora já é uma pastora, parabéns pra você Agora segura seu coraçãozinho, que tem muita mais emoção Agora tem uma mensagem pra vocês Loucuras de amor Se você desistiu, Deus não vai desistir Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Está aqui pra te levantar Se você desistiu, Deus não vai desistir Temos parte do seu convívio E por podermos neste dia tão especial Desejar a você um feliz aniversário ao lado de sua família e amigos que lhe querem bem Assim como nós Desejamos ainda que tenha fé para seguir o seu caminho Será fácil driblar as dificuldades que a vida lhe apresentar Mas se por acaso se sentir frágil Curte com o amor de Deus Ele nunca abandona quem precisa Que você tenha muitos anos ainda pela frente E que possa sentir o gosto da felicidade Pois sabemos o quanto você merece Alegre-se e aproveite esse dia ao máximo E não se esqueça que aniversariar Significa adquirir forças para continuar firmes em nossos objetivos Enviamos essa mensagem Com o objetivo de revelar a você nossos desejos sinceros De que tenha um feliz aniversário Parabéns pelo seu dia Ah é, mas eu passava de palmas pra eles Lídia, Lúcia, segundo o coraçãozinho de vocês Tem muito mais emoção, tem mais um louvor Enquanto vai passando louvor O pessoal pode estar cumprimentando eles Abraçando, parabenizando Desejando muita paz, muita saúde Porque eles merecem, tá bom? Então fique à vontade pra cumprimentá-los Loucuras de amor E emocionando a quem você ama Não compreendo os teus caminhos Me sustentas em mim Me sustentas em mim alto Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético, eu acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso E eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vou curtir esse amor emocionante A quem você ama Mostrando a pastora Lídia O Lúcio De todos Com muito amor e carinho O quanto vocês são especiais O quanto vocês estão merecendo Essa homenagem hoje Mais uma vez, parabéns pra vocês Com direito a tapete vermelho E pétalas de rosa Não, é pra passar agora, hein Espera um pouquinho Segura um pouquinho Vai pra ponta do tapete A Carol vai distribuir pétalas Confete Todo mundo vai pegar um pouquinho Na mão Só quando eu contar até três Que eles vão passar devagarzinho A gente vai aplaudir Vai parabenizá-los Desejar muita paz Muita saúde Porque eles merecem, tá bom? Então segura um pouquinho Não passa agora Vamos lá então Quando eu contar até três Eles vão passar devagarzinho A gente vai jogar as pétalas E aplaudir Porque eles merecem, tá bom? Vamos lá então Um, dois, três Pode passar devagarzinho O pessoal pode jogar as pétalas Pode aplaudir a pastora Lúcia Essa mensagem é com muito amor Mais uma vez de todos Da congregação Da Lenita Da Dineusa Das meninas O quanto vocês são especiais O quanto vocês estão merecendo Essa homenagem hoje Que é muito pouco do que vocês merecem Como essas pessoas especiais Que vocês são pra eles Que veio pra somar na vida deles Que Deus abençoe a saúde Muita prosperidade, tá bom? Agora a gente gostaria de abrir pra família Alguém que gostaria de abrir pra família Alguém que queira deixar um mensagem de carinho Alguém que quer deixar um mensagem de carinho pros dois? Fique à vontade Glória a Deus Nós estamos aqui felizes A igreja Vinho novo de Itaquera Vinho novo A VN de Itaquera É grata ao Senhor Pela vida Do pastor Lucian E da pastora Lídia Que estão completando mais um ano de vida E nós como os obreiros Somos gratos ao Senhor Pela vida deles Amém? Porque dedicaram a vida deles Pra adorar o Senhor E parabéns pra vocês Amém? Dá vontade Só tenho que agradecer a Deus Vocês são o presente de Deus Na minha vida Amo vocês Tem mais alguém? Pode ficar à vontade Eu quero muito esse casal Um casal abençoado Um casal próspero Um casal feliz Eu desejo tudo de mão pra eles Que o Senhor esteja abençoando cada vez mais Em nome de Jesus E que isso seja o início do que Deus tem de abençoar pra eles Se a pastora Lídia quiser agradecer O pastor Lúcia Tá aberto pra vocês também A glória Pai de Senhor a todos os irmãos Comunidade Um bom dia Um boa tarde Que Deus abençoe todos vocês Querido Não tem palavras para expressar gratidão De ser homenageado Mas o mais importante de tudo é Jesus Aquele que nos amou Aquele que nos escolheu Aquele que nos tirou de lado Lamação do pecado E nos deu uma oportunidade De recomeçar tudo de novo Que Deus abençoe a vida de cada irmã Que fez essa dedicatória A vida da irmã Ela não vai bonita demais Que Deus abençoe a vida de vocês A minha esposa que está fazendo esse aniversário hoje Hoje é trânsito É só hoje, querido Depois fica tudo normal Deus abençoe a todo mundo Jesus é o caminho A verdade é a vida Só ele é a salvação Da esposa que é Paulo O que é o que é não? Deus abençoe a confiança Que Deus abençoe vocês A gente sempre deixa uma mensagem no final Eleve seus olhos para os montes De onde vem o seu socorro Seu socorro vem de Deus Que fez os céus e a terra Que ele possa abençoar A pastora Lídia Ou a pastora Lúcia Com muito amor e carinho Mais uma salva de palmas Que eles não heredem Obrigada Para onde As muitas águas não poderão afogar Porque meu sonho não vai acabar O tempo não pode apagar Obrigado Minhas somras não vai acabar De bom para longe Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal